O nosso general é Cristo Nós seguimos os seus passos Sua glória será vista Nesse lugar, nessa cidade, nesse país Nas nações de toda a terra O nosso general É Cristo Vamos ver O nosso general Diga comigo É Cristo Vamos lá O nosso general É Cristo Diga O nosso general É Cristo Pelo Senhor Seu exército Sua glória será vista Vamos cantar Vencemos na batalha toda Arma toda Nosso general O nosso general É Cristo Seguimos os seus passos Vencemos na batalha toda Nos exercida O nosso general O nosso general Seguimos os seus passos Vencemos na batalha toda Vencemos na batalha toda Nos leva a possuir Nos leva a possuir Nos leva a possuir Nos leva a possuir Pelo Senhor Seu exército Seu exército Seu exército Sua glória Será vista no Brasil Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar E como é que você著 Seu exército Cada arma Quanto a nos Perescerá Vamos cantar Mas cantar Vamos cantar E como é que você Nosso general, oh, nosso general Vem tu, vem o inimigo Nosso general, oh, nosso general Vem tu, vem o inimigo A última vez, aleluia O nosso general Vem, vem o inimigo Seguimos os seus passos Nos resistirá Nenhum, nenhum inimigo Nos resistirá Nenhum inimigo Nos resistirá Aleluia! Sou livre pra correr Livre pra dançar Livre pra viver por ti Aleluia! Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou livre Você é livre Eu sou livre Nós somos livres Os jovens livres As famílias livres A igreja livre O Brasil livre Glória a Deus Livre pra correr Livre pra dançar Livre pra viver por ti, Jesus Eu sou livre Profetiza Livre pra correr Livre pra correr Livre pra dançar Livre pra dançar Livre pra viver por ti Livre pra viver por ti Eu sou livre Eu sou livre Nós somos livres Você é livre 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 A igreja é livre Sua família é livre Sua igreja é livre O Brasil é livre O D'Orstrista é livre Libre Libres 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 Não existe Jesus